Eu fico revoltada, eu sou uma mulher feia ganhando! Vamos ver Deus, eu sou muito melhor! Eu sou bonita, eu não tenho estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, eu não tenho nada! Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba! Se liga no vídeo! Datena pode se afastar da band por grave doença, será? Silvio Santos sabe ou não sabe que o neto é gay e é casado com outro homem? Ana Maria Braga superando mais uma doença! E ainda, Fábio Pochá pede desculpas, famoso global assume que perdeu o emprego por ser gay, Pericles sofrendo com um preconceito e ainda uma grande perda para a nossa música! Tenho 29 anos! 29 anos, trabalha? Arrombamento de casa e lanchonete, padaria, lanrar, salão de cabelo e oficina! E aí, tá gostando? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta o cinto! Mas assiste até o final com tudo organizado porque o bloco social tá chegando! Fala galera! Antes de tudo, já sabe, por favor, curte o vídeo! Curtiu? Curte agora! Se inscreve no canal e vamos lá que tem muita notícia boa hoje! Olha, é o seguinte! Vocês ficaram sabendo do teste de Covid promovido pelo Porta dos Fundos? Pois é! Bombou e bombou negativamente! Muita gente não gostou dessa sketch feita pelo Porta dos Fundos com Fábio de Luca e Tati Lopes! Nessa sketch era assim, era o seguinte, se você não ficou sabendo, um paciente ligava para um consultório para saber sobre seu teste de Covid e a atendente disse que era tanta coisa, era tanta coisa podre que aí o teste de Covid não pôde ser feito! Na sketch aparece um cara gordinho cercado de comidas e aí muita gente não gostou, muita gente detonou, o Fábio Pochá reconheceu que tava errado, reconheceu que não foi legal, convidou pessoas para falar sobre gordofobia, sobre preconceito com o gordo, para ser mais exato com essa coisa, e aí promoveram um papo legal! Eles ainda prometeram que vão voltar o vídeo com as formas corretas de mostrar a coisa, na verdade a gente mora num mundo, num Brasil, que tem preconceito para muita coisa, muito bullying! Eu achei a atitude correta! E você? Vale lembrar que tem muita coisa ainda para o Porta dos Fundos resolver! Vamos então para uma notícia boa! A Ana Maria Braga, de 71 anos, enfim, deixou de fumar por mais de 50 anos, ela foi fumante. Mas como assim? Como é que isso aconteceu? Ana Maria Braga está recuperada do seu terceiro câncer. Muita gente tem medo de passar perto de um. Ela viveu e sobreviveu a três, e agora resolveu deixar de fumar devido a um câncer no pulmão, esse último. Ela falou em uma live essa semana, ela diz o seguinte, A pandemia me ajudou muito a parar de fumar, nunca pensei que fosse conseguir, tive ajuda médica e vontade própria também. Ana Maria aproveitou para refletir sobre sua sensação de que a vida é muito mais curta e precisa ser cultivada em um bem-estar comum. E aí ela falou, nada te garante que você vai sair de mais um problema, principalmente de saúde. A lição é não deixar de acreditar, completou a apresentatura do Mais Você. Por falar em Mais Você, por enquanto, durante o isolamento, durante a quarentena social, a Globo não vai voltar com Mais Você. O Bom Dia Brasil está bombando no Ibope. A gente fica com saudades da Ana. E você, gosta também da Loura? Se a apresentadora Ana Maria Braga está recuperada de um vício, Tiaguinho está complicado. Como assim? O cantor está vivendo um drama. Ele teve que cancelar a feijuca do Tiaguinho, que aconteceria essa semana e teria transmissão aqui pelo YouTube. Muita gente ficou triste. Segundo a assessoria de imprensa do Pagodeiro, o motivo do cancelamento da atração seria uma extensa inflamação nas pregas vocais do Tiaguinho. Em nota à revista Isto É, a assessoria disse, O cantor está sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar para que sua recuperação seja a melhor e mais breve possível. Uma nova data será estudada para a realização dessa live. Na rede social, o cantor lamentou ter adiado a transmissão e disse que assim que tiver tudo certo, ele avisará sobre a nova data. Ele diz, E disse que até hoje existe muito racismo no Brasil. Por falar em samba, pagode, Tiaguinho, eu lembrei do Pericão e fui buscar uma notícia sobre ele. Aliás, racismo existe no Brasil? Quem tem dinheiro não sofre com racismo, sim ou não? Essa semana o Pericão, ex-exalta samba, fez uma entrevista live para o portal IG e fez uma revelação que muita gente se surpreendeu. Segundo ele, eu sofri racismo antes, durante e depois da fama. Garanti o cantor que nasceu em Santo André, São Paulo, trabalhou como inspetor em colégio antes da fama. E aí, você ficou pensando que depois que você fica rico, famoso, milionário, aparece na TV, o racismo some sim ou não? Ele falou também sobre os acontecimentos, os protestos anti-racismo no Brasil e no mundo. E disse, não deixou de acontecer o racismo, pessoas mudam de lugar no avião, acontecem essas coisas, mas elas nunca vão dizer que é. Não é a fama e o dinheiro que apaga a cor e a pele de ninguém. Outros artistas podem afirmar isso também. Durante a live, Pericão ainda falou sobre ser um homem preto fora do padrão e com protagonismo na mídia. Na minha vida, o preconceito existe, sempre existiu. Eu sou preto, sou gordo, mas em primeiro lugar eu tenho minha música. Procurei me preparar muito durante todo o tempo. E aí, existe preconceito mesmo entre os famosos? Sim ou não? Eu quero saber. Parece que a pauta preconceito está em alta no Brasil e no mundo. Tanto que trouxe essa semana o galã Nico Puig. Sucesso na TV brasileira nos anos 90, Sucesso na Globo, em Olho por Olho. Alguém lembra dessa novela? Bom, ele deu entrevista essa semana ao gay.blog.br e falou sobre o significado de ter assumido no passado um relacionamento gay com outro homem. Sou muito feliz, me sinto afortunado pelo fato de ter encontrado uma pessoa, um parceiro que me incentiva, me acalenta. E com certeza o fato de termos assumido pode ter trazido algumas consequências, tanto para ele quanto para mim. Ele ainda falou, sejam pessoas profissionais, familiares, mas nada que a gente não consiga contornar. Nico ainda falou que tem muita gente tentando calar os negros, tentando calar os gays, tentando calar os gordinhos. Isso existe? Existe além do racismo? Pessoas que são contra quem se manifesta? Mais uma vez, falando sobre esse assunto, preconceito, homofobia, o Tiago Abravanel, apresentador, cantor, ator, neto do Cenoura Abravanel, o Silvio Santos, fez uma live essa semana em entrevista com o Felipe Campos, do A Tarde é Sua, da Rede TV. Bom, ele falou sobre o relacionamento que tem com o Fernando Poli, produtor do SBT, já há quase seis anos. Muita gente se pergunta, será que Silvio Santos sempre soube que seu neto era gay, que tinha um casamento gay? Segundo o Tiago, sabiam sim, toda a família Abravanel sabe, eles se conheceram nos bastidores do SBT, se apaixonaram, foram morar juntos. E para a família Abravanel, para a Patrícia, para a Silvia, para a Rebeca, para todo mundo, eles sempre foram muito bem recebidos. Muita gente sempre questionou que Silvio Santos era um tanto quanto homofóbico, olha aí, prova de que não. Já o apresentador da Band, José Luiz Atena, está passando por um drama. Ele diz que está se sentindo muito triste, parece que perdeu o tesão, o ânimo em ir trabalhar na Band, tem se sentido diferente, de uma forma diferente, e tem preocupado muita gente, principalmente nos bastidores da Band. Muita gente não quer falar em nome de qualquer doença, até a gente aqui evita também falar nisso, mas quando alguém perde o ânimo de trabalhar, o ânimo de viver, o ânimo de não querer fazer as coisas que fazia com tanta alegria, já causa um tanto quanto de preocupação. Dizem, comentam que Datena está procurando, já ajuda, muita gente ficou triste. Será que a gente vai perder o apresentador do Brasil urgente? Sim ou não? A gente fica torcendo pela recuperação do Datena mais forte e firme que nunca. Vivemos dias bem difíceis para a cultura e para a música brasileira. A cantora Dulce Nunes morreu na última semana por complicações pulmonares decorrentes da Covid-19. Essa informação foi confirmada por sua afilhada, a música Bianca Gismonti, ao portal UOL. Dulce morreu no Rio de Janeiro aos 90 anos. E muita gente lembra dela de Pobre Menina Rica. Essa música fez muito sucesso, principalmente nos anos 1960 e até hoje é conhecida. A Dulce, ela cantou, tocou, fez show, gravou discos ao lado de Edu Lobo e Antônio Carlos Jobim, considerado um dos maiores músicos da história do Brasil. A gente vive realmente dias bem difíceis e complicados. Mas se você gostou do vídeo, curte agora, se inscreve no canal, manda seu recado, fala o que você quiser. Aqui você pode tudo. E a gente fica esperando dar sempre notícias boas e homenagear aqueles que merecem homenagem. Bloco Social.